Música Olá, este é o Panorama IPEA. Os serviços de transporte por ônibus do Brasil são pagos quase que exclusivamente pela passagem dos usuários. O nosso debate de hoje é sobre as políticas que definem as tarifas e regulam o transporte público urbano no país. Os sistemas de ônibus respondem por mais de 90% das viagens de transporte público nos grandes centros urbanos do país. Entre 2002 e 2014, houve três fases de aumento de tarifas do transporte público. A partir de 2012, ocorreram reajustes de tarifas, mas ficaram abaixo da inflação. O responsável por definir os preços das passagens é o poder público. E essa tarifa não precisa apresentar relação com a estrutura de custos dos sistemas de transporte ou com a tarifa de remuneração dos operadores. Mas as passagens de ônibus urbanos servem de base para a fixação dos preços de todas as modalidades de transporte público. E para conversar sobre os desafios do setor, recebemos Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, e Marcos Bicalho, diretor executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a NTU. Bom, bem-vindo Marcos, bem-vindo Carlos. Carlos, queria começar por você. Como é que ocorre então essa definição das tarifas de ônibus no Brasil? Você acha que é necessário realmente fixar preços? Na verdade, é um setor regulamentado pelo poder público, onde a fixação da tarifa é uma responsabilidade do poder concedente. No Brasil, o modelo tarifário que a gente tem é o modelo de repartição de custos, onde você apropria todos os custos do sistema de transporte e faz uma repartição para os usuários pagantes. Porque na prática não existe nenhum, existe poucos subsídios ou financiamento extra tarifário. Na prática, isso vem ocorrendo ao longo dos anos, que vem ocasionando aumentos sempre permanentes acima da inflação, já que, por esse modelo matemático, por esse modelo de regulação, os custos aumentam acima da inflação, quando a demanda cai e é o que tem ocorrido, a tarifa tem que subir acima da inflação. Só em 2014, como a matéria mostrou, houve reajuste inferior à inflação, justamente porque os dirigentes públicos resolveram subsidiar, pegar dinheiro de orçamento público para investir no transporte, justamente para não aumentar a tarifa, já que havia grandes manifestações populares no sentido de não reajustar esses preços. Manifestações que já vinham desde 2013, também ocorrendo. Agora, Marcos, como a gente viu no gráfico, a tarifa de ônibus serve como base, como preço base, para as tarifas das outras modalidades do transporte público urbano. Como é que é feita exatamente a regulação do setor? Na realidade, a tarifa de ônibus é uma referência porque mais de 90% das viagens em transporte coletivo urbano no Brasil são feitas por ônibus. Então, é o sistema que prepondera na maioria das cidades e isso é a razão por que ela é referência. Quando você tem redes de transporte integradas, acaba que o ônibus, como principal ator, ele comanda esse processo de fixação das tarifas. Tem um peso maior, né? É, mas além disso, para os sistemas metroferroviários, o valor da tarifa cobrado do usuário, ele não é tão importante como para o ônibus. Isso porque os sistemas metroferroviários, via de regra, são operados pelo próprio Estado, né? E, de alguma forma, já existe, né, historicamente, uma subvenção pública. Quer dizer, cobra-se uma tarifa e o que faltar para cobrir os orçamentos, cobrir os custos, é completado pelo governo. Então, nós temos duas realidades diferentes. O sistema metroferroviário, que historicamente é subvencionado pelos governos, até porque é uma operação, na grande maioria dos casos, estatal, né? E o transporte por ônibus, onde, via de regra, o preço da passagem tem que cobrir os custos. Perfeito. Agora, esse financiamento, ele ocorre dessa forma, então, em todos os estados, todos os municípios, Marcos? Não. Depende. Nós tivemos, já temos alguns municípios brasileiros praticando uma política mais agressiva, né? Uma política mais forte de subvenção, né? Eu citaria, pelo menos, dois casos importantes, que é o caso de São Paulo, do município de São Paulo, onde a subvenção da prefeitura ao serviço de transporte chega a alguma coisa aí entre 20% e 30%. E citaria também o caso de Brasília, onde também temos uma subvenção bastante significativa, né? Mas o restante das capitais e cidades de médio porte, a subvenção, quando existe, ela é muito pequena, né? Não passa dos 5%. Então, ainda nós temos no Brasil, de uma forma mais comum, né? A passagem, cobrindo a totalidade dos custos. Perfeito. Agora, Carlos, esses modelos de tarifação e de financiamento, na sua opinião, eles são adequados? Seria, por exemplo, possível imaginar um modelo único, né? Para todo o país, para todos os municípios, ou não? Não, acho que cada municipalidade tem suas peculiaridades. Cada sistema tem suas peculiaridades, né? Mas a gente pensar, em termos de diretrizes gerais, sem dúvida nenhuma, a gente poderia pensar em um modelo onde a maioria das cidades poderiam seguir. No mundo todo, o transporte público é subsidiado. Porque é uma atividade essencial, atende os mais pobres, gera externalidades positivas, né? Ou seja, a cidade funciona melhor quando você tem um transporte público melhor. Então, por isso, é subvencionado. Eu sou contra você simplesmente pegar dinheiro do orçamento público, como está hoje, que é o que São Paulo faz hoje, e Brasília também faz, como mencionou aqui o Marcos Bicalho, né? Simplesmente pegar dinheiro do orçamento e colocar. A gente tem que discutir um novo modelo de financiamento, ou seja, discutir quem deve pagar pelo transporte público. É claro que uma parte tem que ser paga realmente pela tarifa, mas outra parte poderia ser paga por segmentos sociais que se beneficiam do transporte público e hoje não contribuem com absolutamente nada no seu custeio. Por exemplo, o usuário do transporte individual, né? Que só pode trafegar nas vias porque tem transporte público. No dia que não tem transporte público, dia de greve, ele não consegue transitar. Proprietário de terra que tem o seu imóvel valorizado pelo transporte público, né? Tem o setor produtivo. Então, se cada um contribui um pouco, e hoje eles contribuem muito pouco ou quase nada, né? Criar um novo modelo de financiamento, onde parte seria da arrecadação da ripária, parte seria dessas novas fontes. Eu sou contra pegar dinheiro do orçamento, do jeito que é hoje, porque, na verdade, o orçamento também atende outras políticas sociais, né? De educação, saúde. E quando você tira recursos sem discutir novas fontes de financiamento do transporte, você está pressionando os mais pobres em função das restrições a essas políticas sociais a qual esse orçamento público hoje é destinado. Certo. Agora, Marcos, na sua opinião, existe algum modelo de tarifação ideal, né? Algum modelo que seja mais adequado para o Brasil seguir? Olha, eu acredito que, como o Carlos Henrique falou, a subvenção pública, o subsídio ao transporte público, ele é visto praticamente no mundo inteiro, né? Então, eu acho que isto é uma situação que nós devemos encarar de frente no país, né? A sociedade está clamando, né, por serviços cada vez mais, por serviços de qualidade com preço acessível. E como não existe mágica, né, isso a gente só consegue quando a gente tiver uma subvenção significativa desse serviço, né? De forma que a gente possa ofertar um serviço de qualidade para o usuário e, ao mesmo tempo, cobrar um preço acessível a todas as classes sociais. Então, eu acredito que nós devemos buscar esses modelos de financiamento onde cada um contribua. Quer dizer, as fontes para financiar isso são diversas, né? Existem fontes que podem ser do orçamento, fontes que vêm de outros modais de transporte, como o automóvel, subsidiando o transporte público. Que, aliás, não é novidade, várias partes do mundo a gente encontra hoje, né, políticas de transporte onde tem esse princípio do transporte individual, financiar o transporte público. As países europeus, por exemplo, utilizam isso. A Londres, por exemplo, é uma cidade onde você paga um pedágio urbano para circular na região central e esse recurso do pedágio urbano é utilizado para financiar o transporte público. Então, eu acredito que o modelo de financiamento, né, ele está diretamente atrelado no futuro a uma forma de subvenção. E isso se torna ainda mais viável na medida que nós tivemos, no final do ano passado, a aprovação, né, de uma emenda à nossa Constituição brasileira, considerando o transporte como um direito social do cidadão. Então, assim como a saúde, assim como a educação, o transporte passa a ser um direito social e aí a gente abre a possibilidade de realmente criar essas fontes de financiamento mais perenes para o setor. Perfeito. Bom, o Marcos acabou de falar, né, na emenda constitucional, Carlos, na sua opinião, quais políticas, né, poderiam ser implementadas no país para reduzir ou ao menos estagnar, né, os preços das tarifas de transporte público urbano? Você tem duas vertentes aí que a gente pode trabalhar. Uma primeira vertente, sem dúvida, é isso que a gente está discutindo. Novas fontes de financiamento para o setor de transporte. Como já foi falado, basicamente hoje o transporte só tem uma fonte, né, predominante, que é a arrecadação tarifária, né, então você tem que criar novas fontes, sem que seja, é, simplesmente no orçamento público, para pegar o dinheiro e colocar no transporte, criar novas fontes, de forma que, como eu falei, outros segmentos sociais, que hoje não contribuem com o seu custeio, passam, passam a contribuir. Outra vertente é a vertente de redução do custo do transporte, né, então você tem uma série de medidas aí que podem ser adotadas no sentido de reduzir o custo de produção do transporte. Então, por exemplo, você tem um grande custo hoje para o setor de transporte, que é a velocidade operacional, velocidade comercial, velocidade baixa, que é o que ocorre hoje, ônibus preso no trânsito, no trânsito urbano, significa que o custo é mais alto. Você precisa de mais combustível, mais tripulação, mais frota, então, racionalizar o sistema, criar infraestrutura para que os ônibus circulem sem sofrerem interferência do tráfico, isso é importante. Por outro lado, você também pode ter políticas de redução do preço dos insumos. Hoje, um grande insumo do setor de transporte é o óleo diesel, e há mais de 15 anos o óleo diesel vem sempre subindo acima do preço da gasolina. Então, é uma política enviesada que a gente tem hoje. O transporte privado fica cada vez mais barato em relação ao transporte público, né. Poderia se pensar numa política de subsídio cruzado dentro da indústria de combustíveis. Por exemplo, aumentar um pouco mais o preço da gasolina para subsidiar o óleo diesel usado no transporte público. O transporte público consome apenas 1% de óleo diesel do mercado hoje. Então, é viável você criar políticas. Assim como outros insumos também, pode-se pensar em políticas de subsidiar para a redução do preço dos insumos. Agora, só uma dúvida, Carlos, essa questão da diversificação das fontes de financiamento que você comentou, isso poderia ser feito por legislação municipal, por exemplo, ou depende de uma legislação federal? Depende da fonte que você vai trabalhar. O transporte hoje, ele é de competência municipal. No caso, na maioria dos sistemas municipais. Eu tenho os intermunicipais, metropolitano de competência do Estado. Mas você tem algumas fontes que é a responsabilidade da União. Por exemplo, se você fosse criar uma nova fonte em cima da taxação da gasolina, quem é responsável pela política de preço de gasolina e de combustível em geral é a União. Você tem até um tributo que é a CID, que incide sobre o preço da gasolina, que é a da União. Se você for trabalhar outras fontes de âmbito estadual, por exemplo, IPVA ou ICMS sobre o diesel, aí é o Estado. No âmbito municipal, você tem também possibilidade de trabalhar com ISS, taxa de gerenciamento e até mesmo, como foi falado, pedágio urbano, políticas de cobrança de estacionamento público. Então, na verdade, tem que ser um impacto entre os três entes federativos para chegar no objetivo de redução dos custos do transporte. Muito bem. Bom, o nosso debate está só começando. No próximo bloco, vamos discutir os valores das passagens no país. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso debate sobre as tarifas e a regulação do transporte público no Brasil. Vamos assistir a matéria sobre como funciona o financiamento desse setor. Hoje, no Brasil, o passageiro é quem mais contribui para a manutenção do transporte público. Muitas vezes, municípios próximos têm valores bem diferentes entre si. É o que acontece entre Brasília e as cidades do entorno. Enquanto na capital, a passagem custa entre 3 e 4 reais, para ir até o girassol no município de Cocalzinho, é preciso desembolsar quase 6 reais. A gente pega o ônibus cheio, às vezes quebra, é muito longe onde a gente mora, entendeu? Aí é muito ruim esse transporte público, às vezes não passa no horário. Eu acho que eles deviam ter mais qualidade nos ônibus, né? Porque a gente paga caro já, né? A política tarifária ideal seria a que tivesse participação de 3 atores. O público, em geral, o usuário, né? Que, como a gente diz, é a pessoa que vai andar de ônibus lá na ponta. É o governo, o financiamento público, através de impostos ou contribuições. E os empregadores. Quer dizer que, além da capacidade regulatória dos municípios, melhores modelos de regulação, se desenvolvessem outros modelos de financiamento, que não só o usuário, a ARC, com serviços. E uma terceira questão, que é importante, mas é mais de longo prazo, é uma questão mesmo da própria forma de organização das cidades. Quer dizer, cidades mais compactas, elas favorecem o transporte coletivo melhor, quer dizer, mais rápido e mais barato. Bom, Marcos, como a gente viu na reportagem, o que explica esse fato de cidades tão próximas, às vezes, terem tarifas tão diferentes, com valores tão distintos? Bom, na realidade, como já falamos aqui, o cálculo da tarifa é feito em cima de uma apropriação de custos. Então, o preço do serviço, o custo do serviço, está diretamente relacionado a um desenho de uma rede de transporte E há outras características, como inclusive foi citado na reportagem. O próprio desenho da cidade, se ela é muito densa, se ela é pouco densa, se ela tem anéis, como é o caso específico de Brasília, anéis verdes, onde você praticamente não tem nenhuma renovação de passageiro, isso tudo influencia diretamente no custo do serviço. Então, é muito difícil você comparar tarifas entre cidades diferentes, porque, além da questão do desenho da rede, da questão do próprio desenho da cidade, de como ela foi construída, de como ela foi projetada, você tem ainda uma variação de custos de cidade para outras cidades muito significativa. Eu vou dar um exemplo, se a gente considerar o salário de um motorista de ônibus, nas capitais brasileiras. Nós temos um salário hoje, em São Luís, pagando R$ 1.400,00 por mês a um motorista de ônibus. Se você vai para São Paulo, esse mesmo motorista ganha R$ 2.750,00. Então, nós temos um diferencial muito grande. A mão de obra no setor, ela responde por mais de 40% dos custos. Então, se você tem uma variação de salário de um motorista, que aí toda a cadeia da mão de obra vai como referência no salário de motorista, quase 50% mais caro, você vê como variam isso. Então, outros fatores também que influenciam a idade da frota, o perfil da frota. Tem cidades que têm ônibus com ar-condicionado, tem cidades que têm ônibus que não têm ar-condicionado, uma frota mais velha, uma frota mais nova. Você tem regimes de trabalho diferentes, tem cidades igual a Curitiba, que a jornada de trabalho é de 6 horas. Você vai em outras cidades, a jornada é de 7 horas e 20. Então, todos esses fatores, eles acabam interferindo diretamente no custo do serviço. Nós temos um índice no setor que chama IPK, que é um índice de produtividade. São quantos passageiros você transporta por quilômetro rodado. E isso varia diretamente com o desenho das cidades. Brasília, por exemplo, tem um IPK próximo de 1, porque é uma cidade diferente, uma cidade que tem vários anéis verdes. É muito baixo. Você liga uma cidade dormitório a um centro de trabalho, e no meio dessa ligação, numa circulação, você não tem uma renovação de passageiro. Tem outras cidades que você tem uma renovação constante. Então, são todos esses fatores que influenciam diretamente no custo, e é muito difícil você comparar tarifas de uma cidade com outra. O exemplo que foi dado na reportagem, inclusive, é mais complicado ainda, porque, apesar de nós estarmos numa mesma região, nós temos dois poderes concedentes, duas redes de transporte. Uma que é administrada pelo GDF, que são as linhas dentro do Distrito Federal, e a outra que é administrada pelo DENIT, que é um órgão do governo federal, que administra as ligações interestaduais. Então, são órgãos diferentes, são redes de transporte diferentes, e é difícil para as pessoas entenderem. Tudo isso tem impacto no preço. Mas a realidade é essa. Agora, Carlos, um exemplo, um modelo diferente que foi implementado recentemente em São Paulo, é a questão também do bilhete mensal, ou o bilhete que vale por um período mais longo. Esse modelo, na sua opinião, ele incentiva mais as pessoas a utilizarem o transporte público, e ele também possibilita uma queda da tarifa ou não? Sem dúvida nenhuma, hoje, o transporte público, o transporte em geral, urbano, ele é muito competitivo. Você compete com o transporte individual, automóvel, motocicleta, dentro do transporte público você tem diversas modalidades. Então, na verdade, o setor tem que avançar. O setor é muito conservador no aspecto de diversificação tarifária, de políticas tarifárias. Então, durante muitos anos, se adotou sempre um modelo de tarifa única, de uma forma só de pagamento, que era pagar no momento. Por que é importante você criar essas políticas de diversificação tarifária? Para você atrair demanda, você fidelizar a demanda. Na Europa é muito comum a pessoa compra um bilhete ou semanal, ou mensal, até mesmo anual. Quando você oferece esses produtos, na verdade, você está fidelizando um mercado, fidelizando um grupo de usuários, que hoje ele é muito volátil. Um dia ele anda de ônibus, outro dia anda de carro, outro dia de moto, outro dia pega carona. Então, quando você cria políticas de diversificação tarifária, você consegue adequar à necessidade específica daquele nicho. Com isso, você consegue atrair mais demanda, fidelizando a sua demanda. Então, eu acho fundamental a gente avançar hoje nesse tipo de política de diversificar, não só através de bilhetes mensais ou semanais, mas criar outras possibilidades também, como, por exemplo, a venda de bilhetes múltiplos com desconto, que é uma antecipação de receita. Até mesmo, você tem situações em que a pessoa usa o transporte e paga depois, que é o chamado pagamento pós-uso. Isso ocorre, por exemplo, no sistema de energia elétrica, você consome ou telefonia, você consome e depois paga. Então, eu não digo que isso é o ideal. O ideal é você ter políticas de diversificação, que quando você diversifica, você consegue atender às necessidades de cada nicho de mercado. Agora, Carlos, como é e, na sua opinião, como deveria ser a participação da sociedade na formulação e também na avaliação das políticas públicas de transporte? A própria lei de mobilidade urbana, que foi aprovada em 2012, que dá as diretrizes gerais do transporte público e do sistema de mobilidade das cidades, trata essa questão como um ponto fundamental. É o controle social sobre o serviço de transporte público. Ou seja, o controle social significa que, na parte de planejamento, na parte de fiscalização, na parte de acompanhamento, monitoramento, tem sempre que haver participação da população através das organizações civis, das entidades civis organizadas. Isso é fundamental, porque no passado, tomava-se decisões, muitas vezes, até mesmo de âmbito tarifário, sem consultar a população através das suas entidades organizadas. E, muitas vezes, a população não aceitava isso. Isso está ocorrendo também agora, em São Paulo, como, por exemplo, houve aumento de tarifa e a população vai para a rua. Então, é justamente por causa dessa falta de canais de participação popular. Mas isso já é lei, desde o plano de mobilidade, da lei da mobilidade urbana de 2012, está lá onde o serviço de mobilidade tem que ter participação e controle social. Marcos, para a gente concluir, como é que está hoje a demanda por ônibus? E se as alternativas ao transporte por ônibus, hoje, são satisfatórias e suficientes também no país? Na realidade, você tem hoje um mercado bastante competitivo. Quer dizer, nós tivemos, para você ter uma ideia, um pico de demanda no transporte público urbano por ônibus em 1995. Atingimos, um ano depois do plano real, um pico. E, de lá para cá, nós temos uma queda constante de demanda nos serviços de transporte. Já chegamos a ter perdas em torno de 40%, se comparado a esse pico de 1995. E hoje, nós estamos em uma fase de relativa estabilidade, mas muito abaixo desse pico, alguma coisa em torno de 30% de perda de demanda. Passageiros que se transferiram para outras modalidades de transporte, como o transporte individual, motocicleta, e mesmo os deslocamentos a pés, que cresceram muito nos grandes centros. Então, na realidade, nós temos aí um quadro competitivo, e o transporte público, ele precisa ser qualificado. Nós precisamos melhorar a infraestrutura, principalmente dos serviços de ônibus, para que a gente possa realmente oferecer um transporte de melhor qualidade. Perfeito. Agradeço, então, a presença do Marcos, também a presença do Carlos. Eu agradeço, em especial, a você que nos acompanhou. O Pandorama IPF fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho